No ar, a adaga de Salomão, apresentando a titânica luta da contra-espionagem americana e enfrentando os agentes do eixo e suas intrigas diabólicas. Salomão, Rob Cameron, John Mark, Dynko Ronaldo, Lionel Roy, Kurt Kurzer, Frederick Broom, Sigurd Thorne, Produção do Republic, Distribuição Cine Vídeo, versão brasileira A e C, São Paulo. Primeiro capítulo, Intriga na África do Norte. Intriga na África do Norte.